O que é que ela comeu? Ixi, comeu! Deixa! Ixi! Ixi, Magana! Ixi! Ixi, não! Pode não! É que você vai deixar, não! Ixi, é que você! Iaiai! Eu, eu! Eu, eu, eu! Ele! Ele... Eu, gente... J especially here! Foi aqui! Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.